Persuasão e influência. O que fazer para convencer alguém do seu ponto de vista? O que fazer para você ser naturalmente uma pessoa mais persuasiva e influente? Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos mergulhar de cabeça no tema persuasão e influência. Para falar sobre isso, eu vou responder uma pergunta que eu recebi trazendo à tona para você três revelações da psicologia e da neurociência. Óbvio, eu sempre foco em trazer conteúdo pautado cientificamente para você na psicologia e na neurociência para que você possa, de uma forma prática, de uma forma simples e altamente eficaz, ser uma pessoa mais influente, ser uma pessoa mais persuasiva, não manipulativa, aquela coisa... Não, não, não. É ser estratégico e, óbvio, ético. Para partilhar isso aqui com você, primeiro ponto, antes, antes de querer expor o seu ponto de vista, antes de querer convencer alguém daquilo que você tem na sua mente, busque descobrir o que para o outro é importante. O que para o outro vai ser a peça-chave que, se você falar, que se você argumentar, ele compra a sua ideia. Então, antes de querer falar, você precisa ouvir. E quando eu falo ouvir, eu não estou simplesmente falando em ouvir com os seus ouvidos, com as suas orelhas. Eu estou falando para você ouvir com todo o seu corpo. Então, o seu olhar, toda a sua perspicácia, toda a sua inteligência, ela vai estar focada nessa pessoa que você quer persuadir, que você quer convencer. Então, o que que essa pessoa... Eu vou chamar essa pessoa de Wilson. Ô, Wilson, ok? Vou falar que é você. Vamos supor que você quer convencer o Wilson. O que que para o Wilson é importante? O que que o Wilson pensa desse assunto? Para isso, pode ser que na conversa, o Wilson não abra falando nada. Você terá que fazer perguntas. Faça perguntas inteligentes, faça perguntas-chave, ouça com atenção, observe também a comunicação não verbal do Wilson, entre aspas, quando ele estiver trazendo todas essas falas, todo esse contexto para você. Então, vamos para o ponto 2. Beleza, fez as perguntas, ouviu atentamente. Agora, no ponto 2, chegou a sua hora de falar. Mas, para você falar, busque o mesmo idioma da pessoa, o mesmo idioma do Wilson. Gi, como assim, Gislene Esquerda, o mesmo idioma do Wilson? Primeiro que vamos lá, né? O Wilson é essa pessoa que você quer convencer. Só dei um nome aqui para facilitar a nossa comunicação. Então, qual é o idioma que o Wilson usa para se expressar, para se comunicar? Vou te explicar. Imagina o seguinte. Imagina que o Wilson tem uma fala super acelerada. Ele fala muito rápido. Às vezes, ele até come uma palavra ou outra quando ele está querendo falar alguma coisa. E que, para o Wilson, tudo precisa estar visualmente encantando. Ou seja, uma apresentação no PowerPoint é importante para persuadir o Wilson. O jeito que você está vestido é importante para você convencer o Wilson. Por quê? Porque esses sinais que eu dei para você, principalmente a velocidade da fala, está ligado ao idioma do canal de comunicação visual. Nós temos três canais de comunicação em especial. Gi, mas não são cinco canais que a gente tem? Visual, auditivo, sinestésico ou tato, paladário ou olfato? Sim. Mas, três em especial a gente se comunica com o outro. Visual, auditivo e sinestésico. São as formas que o nosso cérebro organiza as informações do jeito que a gente as recebe para o jeito que a gente vai passar. Quem usa muito? A pessoa que tem a preferência visual, ela fala rápido. Para ela, uma apresentação em PowerPoint bem feita é imprescindível. Ela não abre mão disso. Não é fazer qualquer apresentação em PowerPoint. Inclusive, se você quiser que eu dê dicas sobre como você usar os slides, o PowerPoint, essas apresentações a seu favor, coloque aqui nos comentários PPT, que é a abreviação de PowerPoint, que eu trago um conteúdo para você sobre isso. Voltando. Então, não basta você fazer um PowerPoint ali de qualquer jeito. Não. Existe um jeito para você encantar quem tem o canal visual como preferido. A velocidade da fala é batata. Se a pessoa fala muito rápido, o cérebro dela processa imagens visual. E a língua não acompanha a velocidade daquilo que ela quer falar. Então, muitas vezes ela embola o que ela está querendo falar porque ela fala muito rápido. Por quê? Porque o canal visual dela é muito forte. Isso quer dizer que, quando você for conversar com o Wilson, você vai precisar, principalmente no começo da conversa, entrar nesse canal visual. Mesmo que o seu seja auditivo. A sua preferência, de repente, é auditiva. Você fala devagar, você entona as palavras. Você vai precisar falar o mesmo idioma que o Wilson. Exemplo que você pode utilizar com quem tem canal visual. Ao invés de você perguntar assim para o Wilson. Ô Wilson, você entendeu a minha ideia? Você vai perguntar o seguinte. Ô Wilson, a minha ideia ficou clara para você? Por quê? Claro é uma palavra que a pessoa que tem a preferência visual usa muito. Você percebe que tem palavras que o visual usa, outras que quem usa é um auditivo. Ou seja, identifique o idioma da pessoa e fale o idioma dela. Antes de irmos para a terceira revelação de hoje, eu quero saber se esse conteúdo está gerando valor para você. Comenta aqui, hashtag valor. O tanto de R que você colocar é o tanto de valor que esse conteúdo está agregando. Lembra que isso aqui é uma via de comunicação que a gente troca aqui. Então deixa também nos comentários os seus pedidos. Que outro assunto você gostaria que eu falasse? Quem sabe eu atendo especialmente aí o seu pedido. E agora sim, revelação 3. Utilize gestos espelhados. Que raios! Que raios é isso! Gesto espelhado é assim, olha. Eu estou sentada na sua frente conversando com você. A partir de agora eu sou o seu espelho. Então a minha mão direita, ela passa a ser esquerda. E a minha mão esquerda, ó, mão da aliança, mão que eu tenho a tatuagem do tipo sanguíneo. Ela passa a ser a minha mão direita. Por quê? Porque eu estou na sua frente e eu passo a ser um espelho. Pra que fazer isso? Pra você gerar uma super neuropersuasão. Afinal de contas, quando você está buscando convencer uma pessoa. Quando você está buscando influenciar uma pessoa. Ou de repente várias pessoas ao mesmo tempo. Porque você está fazendo uma live. Você está postando um conteúdo na internet. Você está fazendo uma apresentação na empresa. Ou dando uma palestra. Sempre que você estiver diante de um público. Use do espelhamento. É o poder. Afinal de contas, falar em público. Pra uma pessoa. 4, 40, 4 mil. 40 mil. Não importa. Falar em público não é sobre você. Falar em público é sobre gerar valor na vida do outro. É sobre o outro. Por isso, foque no outro. E ó, se gerou valor pra você. Pode gerar valor também na vida de outra pessoa. Então pega o link desse episódio. Compartilhe com os seus amigos. Pra que eles também possam se desenvolver. E ter um efeito UAU nos seus resultados. Porque eu acredito de verdade. Que você nasceu pra ter resultados UAU. Tome posse disso. E faça acontecer. Quer mais conteúdo sobre persuasão? Sobre influência? Deixa aqui. Hashtag quero mais. Hashtag persuasão. Fala pra mim o que é que você quer. Vai ser um prazer atender o seu pedido. Quer receber, inclusive, notícias em primeira mão? Saber tudo que tá acontecendo? Vídeos novos? Eventos? Cursos? Aqui na descrição desse episódio tem pra você o link do meu canal do Telegram. Toca nesse link. Vem fazer parte. Sempre eu conto as novidades lá no nosso canal UAU do Telegram. E aproveita também que eu vou deixar aqui na descrição. Link dos nossos canais do YouTube de lives, o nosso oficial, o nosso YouTube de recortes. Tá tudo aqui pra você, tá bom? Do mais. Um beijo. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.